Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila, eu sou Daniel Oliveira Seja muito bem-vindo, hoje é o meu terceiro dia na chapada das mesas Se você não viu o vídeo anterior, dá uma pausa nesse aqui, corre lá e assiste Gravi umas cachoeiras incríveis, a cachoeira do santuário é extremamente linda, aquela queda d'água E tem também a cachoeira da caverna, lugar muito incrível, recomendo muito E tem mais uma, eu vou deixar de curiosidade para vocês correrem lá e assistirem E hoje o vídeo vai ser gravado aqui na cachoeira do Itapecuru Ela recebe esse nome por causa do rio Itapecuru ou Cachoeira das Gêmeas, porque são duas quedas, são paralelas Então hoje a gente vai ficar por aqui, maior parte do tempo, vamos curtir, tirar um lazer Tem uma estrutura, acabamos de fazer o nosso acesso pelo novo banho Aqui na cachoeira do Itapecuru tem duas entradas, a mais barata é a novo banho E você fica de frente para as quedas e tem um outro acesso que você fica acima das quedas Então eu recomendo vir por aqui, você vai ficar de frente, tem aquela visão privilegiada O lugar tem banheiro, tem quiosque, tem restaurante Então eu recomendo aí e hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhes Acompanhe a gente aí, não deixe de se inscrever e dar aquele like Tamo junto! Tchau! 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 O que é o que é o que é? É isso aí galera, saímos da cachoeira do Itapecuru, lugar bem bacana, tiramos o dia para aproveitar bem lá, aproveitamos e almoçamos também, uma comida bem legal, recomendo aí, e agora vamos fazer a trilha do portal, onde a gente vai ver o pôr do sol, e o acesso aqui é pago, o valor é 10 reais por pessoa, é uma trilha bem tranquila, e lá a gente vai mostrar mais detalhes aí para vocês, bora! Música E até o próximo vídeo, tamo junto!